Para quem quer descobrir o finalzinho da história da bruxa, do conto da bruxa da rua Mufetar, onde vamos fazer uma retrospectiva. A bruxa queria ser a mais linda de todas, ela precisava comer uma menina que tivesse o nome, começando com a letra N. E a única menina que morava lá, nessa cidade, nesse vilarejo, era Nádia, que tinha um pai, o Sr. Said, que tinha merceria. E além disso, para que ela ficasse bonita mesmo, ela tinha que comer a Nádia com molho de tomate, olha que absurdo. E a bruxa estava tentando fazer de tudo para atrair a Nádia para ela, até que então ela começou a se disfarçar de vendedora, porque todos os dias a Nádia ia comprar alguma coisa para sua família, e foi assim que a gente parou a nossa história. Bora lá continuar. No terceiro dia, outra vez disfarçada, ela estava vendendo carne e frango. Bom dia, Nádia! Bom dia! O que vai levar? Veja só, hoje estou vendendo de tudo, carne de vaca, de carneiro, de frango, de coelho, pois é, mas hoje é que é um peixe. Droga, 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 droga. A bruxa voltou para casa e ficou pensando, pensando até que teve outra ideia. Tudo bem, já que é assim, amanhã de manhã vou me transformar em todas as vendedoras da rua Mufetar. De fato, no dia seguinte, todas as vendedoras da rua Mufetar eram a bruxa, 267 vendedoras. Como sempre, Nádia chegou e, sem desconfiar de nada, parou na quitanda para comprar legumes. Comprou umas ervilhas e, quando foi pagar, a vendedora a agarrou pelo pulso e, clac, trancou-a na gaveta da caixa. A bruxa, felizmente, Nádia, tinha um irmãozinho chamado Bakker. Quando a irmã mais velha estava demorando para voltar para casa, Bakker pensou. De certo, a bruxa pegou minha irmã. Preciso ir atrás dela. Um menino passou a mão no violão e lá se foi para a rua Mufetar. Quando foi chegando as 267 vendedoras que eram, a bruxa começaram a gritar. — Onde é que você está indo, menino? Ele fechou os olhos e respondeu. — Sou um pobre ceguinho. Queria cantar uma canção para ganhar os trocados. — Que canção? — perguntaram as vendedoras. — Quero cantar uma canção que se chama Nádia, onde você está? — Não, essa não. Cante outra. Mas eu só sei essa. — Então, cante bem baixinho. — Tudo bem, vou cantar baixinho. E o menino começou a cantar bem alto. — Nádia, onde você está? — Nádia, onde você está? — Responda que eu te escuto. — Nádia, onde você está? — Há tanto tempo que eu não a vejo. — Mais baixo, mais baixo. Gritaram as 267 vendedoras. Desse jeito, você vai arrebentar nossos ouvidos. Mas Bakker continuou a cantar. — Nádia, onde você está? — Nádia, onde você está? E, de repente, uma vozinha. — Bakker, bate. — Venha me soltar, senão a bruxa vai me matar. Ouvindo essas palavras, Bakker abriu os olhos e as 267 vendedoras pularam em cima dele gritando. — É um cego falso! É um cego falso! Mas Bakker, que era muito corajoso, levantou seu violãozinho e deu com ele na cabeça da vendedora que estava mais perto. Ela caiu dura e, ao mesmo tempo, as outras 266 também. Então, Bakker foi entrando em todas as lojas, uma por uma, sempre cantando. — Nádia, onde você está? — Nádia, onde você está? Mais uma vez, a vozinha respondeu. — Bakker, Bakker, venha me soltar, senão a bruxa vai me matar. Dessa vez, não havia dúvida. A voz vinha da quitanda. Bakker entrou na loja, pulou por cima do palcão, bem na hora em que a vendedora estava acordando. E o desmaio abriu os olhos. Ao mesmo tempo, as outras 266 também abriram os olhos. Felizmente, Bakker percebeu e, com uma pancada de violão bem dada, fez todas desmaiarem por mais alguns minutos. Então, ele tentou abrir a gaveta da caixa, enquanto Nádia continuava a cantar. — Bakker, Bakker, venha me soltar, senão a bruxa vai me matar. Mas a gaveta estava emperrada e Bakker não conseguia abri-la. Nádia cantava e o irmão tentava. Enquanto isso, as 267 vendedoras acordaram de novo. Mas, dessa vez, elas não abriram os olhos. Ficaram com os olhos fechados e foram todas se arrastando devagarzinho até que tanda para cercar o Bakker. O menino estava exausto e não sabia mais o que fazer. Então, ele viu um marinheiro alto, jovem, de ombros largos, que vinha descendo a rua. — Bom dia, marinheiro! Quer me fazer um favor? — Que favor? — Levar esta caixa até a nossa casa. Minha irmã está presa nela. E o que é que eu ganho em troca? — Você fica com o dinheiro e eu fico com a irmã. — Combinado? Bakker levou a caixa e já ia passá-la para o marinheiro, quando a vendedora de legumes, que tinha se aproximado devagarinho, agarrou o pé dele e começou a guinchar. — Ah, bandido! Peguei você! Bakker perdeu o equilíbrio e largou a caixa. A caixa, que era muito pesada, caía bem em cima da cabeça da vendedora. Aliás, caiu bem em cima da cabeça da vendedora. Com isso, as 267 vendedoras caíram com a cabeça esmagada. Dessa vez, a bruxa morreu e bem morta. Mas não foi só isso, não. Com a pancada, a gaveta da caixa abriu e Nádia saiu. Ela beijou o irmãozinho, agradeceu e os dois voltaram para a casa dos pais, enquanto o marinheiro cantava o dinheiro da bruxa. Obrigado. 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 Obrigado.